Este acidente foi na Rua das Andaras, no bairro Cristo Rei, em Pato Branco. Uma mulher dirigia seu carro Corsa quando foi vítima de mau súbito, perdeu sentidos e colidiu contra dois carros que estavam estacionados regularmente. A Saveiro e o Fox foram atingidos e tiveram danos materiais. A condutora do Corsa foi atendida pelo SAMU e conduzida à UPA de Pato Branco.